Pessoal, recentemente surgiram aí novos notebooks da ASUS, né, que eram os ASUS VivoBook Pro 15. E são notebooks que fizeram um pouquinho de barulho e chamaram bastante atenção, principalmente aqui dentro da nossa comunidade, né? Eu postei aqui na aba de comunidade do YouTube e muita gente comentou perguntando que notebook que era esse, pra gente falar um pouquinho mais sobre ele e tudo mais. Então aproveitei, já que a gente tá fazendo esses vídeos, né, de conferindo notebooks sem ter os notebooks de fato, analisando os notebooks sem ter eles, né? Resolvi trazer esse notebook pra gente poder analisar aqui hoje, então. E só lembrando pra quem não viu os vídeos anteriores desse quadro ou dessa série, nesses vídeos, pessoal, eu analiso os notebooks sem ter eles aqui em mãos, tá legal? Então eu vou comentar sobre o que eu achei desse notebook aqui, pontos positivos e pontos negativos, de forma bem superficial e bem leve mesmo. Só pra vocês saberem as minhas opiniões, ainda mais desse notebook específico que a gente já fala hoje, que tem pontos positivos e muitos pontos negativos também pra poder comentar e de repente você deixou passar batido. De qualquer forma, pra fazer esse vídeo, o TC fez uma baita pesquisa, vocês estão vendo minha tela aqui, ó, o TC fez um roteiro gigante, né, apontando todos os detalhes desse notebook. E caso você queira ver com mais calma, né, e pra ter mais informações do que eu vou falar nesse vídeo, que vai ser uma coisa mais rápida, é só conferir o link que tá aqui na descrição. Mas, vamos lá, nesse momento vocês estão vendo minha tela e vocês já estão vendo sobre qual notebook nós estamos falando. Pessoal, recentemente surgiram os ASUS VivoBook Pro 15, tá legal? E são notebooks, a princípio não são gamers, são notebooks mais pra produtividade mesmo, né, a linha VivoBook da ASUS não é uma linha gamer, mas que chamam muita atenção por conta, principalmente, né, de vir com as placas de vídeo mais fortes aqui, né, como por exemplo a RTX 3050, que vem nessa versão do Pro 15. Além disso, além de vir com a RTX 3050, ele também vinha aqui com o Ryzen 7 5800H, mas também vieram versões Intel. Então, já vou comentar sobre isso daqui a pouco, que nós estamos falando agora do ASUS VivoBook Pro 15 M3500, mas também tem o VivoBook Pro 15 K3500, que são as versões Intel, mas eles são basicamente iguais, o que muda é que um é Intel e o outro é Ryzen. Mas vamos lá, pessoal, antes de vocês se animarem e começarem a se interessar por esse notebook aqui, é importante falar que esse notebook, ele é um notebook totalmente focado pra produtividade e não é um notebook gamer, tá legal? Isso aqui é pra quem vai trabalhar com edição de imagem, tratamento de imagem, edição de vídeo, coisa do tipo. Vocês já vão entender o porquê, antes da gente ir pras especificações, só quero mostrar um pouquinho mais do design dele, ó. Vocês estão vendo que ele tem um design mais sóbrio, inclusive bem fino, né, olhando assim parece até ser fino demais. O pessoal até comentou na comunidade lá quando eu postei, o pessoal falou, ou ele esquenta demais, porque ele é muito fino, ou ele é capado, e vocês já vão entender qual que é o ponto dele. Curiosidade, tá? É um notebook que tem entrada pra cartão micro SD. Isso é uma coisa rara da gente ver em notebooks, normalmente tá só em notebooks mais voltados pra produtividade, que é o caso dele, tá entrada pra cartão micro SD. Pode ser um ponto positivo, se bem que eu preferiria que fosse entrada pra cartão SD mesmo, dos grandes, que é o que tem na minha câmera. Outro ponto positivo, a tampa dele é uma tampa de alumínio, então uma tampa mais premium, né? Apesar da tampa ser de alumínio, o resto é plástico, então poderia ser mais prima ainda se fosse tudo de alumínio, no caso é só a tampa. E aqui embaixo a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre as conexões, né, que ele tem as portas USB, porta HDMI, né, tem a porta USB-C 3.2, ou porta Thunderbolt também. Enfim, parece muito promissor, mas vamos logo pras especificações pra vocês entenderem qual que é o ponto desse notebook. Primeiro, que essa versão aqui, o M3500, tá custando 7.200 reais no site da ASUS, tá legal? E até o momento a gente não encontrou nenhuma promoção que fosse abaixo disso. Então mesmo procurando loja de varejo, não encontramos versões abaixo de 7.200 reais. E por 7.200 reais você vai acabar levando um notebook com design muito interessante, e com o Ryzen 7 5800H, o que é um baita de um processador, né? Nós já testamos esse processador tanto no Dell G15, como também no Legion 5. A gente sabe que é um dos melhores processadores pra notebooks que nós temos atualmente, é esse Ryzen 7 5800H. E como a gente tinha visto, ele tem uma RTX 3050, né? Mas é aí que entra o primeiro baque e o primeiro filtro, onde 90% das pessoas já vão desistir de comprar dele, porque, cara, é uma RTX 3050, só que é uma 3050 capada. Ela está funcionando a apenas 35 watts de TGP. Pra quem não sabe o que são esses watts, é o seguinte, isso aqui é o tanto que a placa de vídeo consome, né? Pra ela poder gerar performance. Quanto mais ela consome, mais performance ela gera. Só pra vocês terem uma noção, uma RTX 3050 normal, de um Dell G15, de um Legion 5, consome 80 watts. Aliás, tem um consumo, né? De 80 watts de TGP. Aqui temos um consumo de apenas 35 watts, com o Boost, com o Dynamic Boost, ele chega a 50 watts. Mas a 3050 comum é 80 watts base e com o Boost chega a 90 watts. Então aqui, apesar de ser uma RTX 3050, é uma 3050 muito capada. Com menos da metade da sua eficiência energética, né? Então, com menos da metade de performance, muito provavelmente, no final, na hora que você for fazer suas coisas ali. Tá certo aqui pra você renderizar um vídeo, pra você gerar um arquivo ali, um projeto em 3D, tratar a imagem, esse tipo de coisa. Pode ser que faça sentido essa placa de vídeo capada. O ponto é que pra jogar, esquece, esse notebook não foi pensado nem um pouco pra jogar, já que temos uma placa de vídeo com uma capacidade tão abaixo das 3050 comuns que a gente tá acostumado. E lembrando que a gente ainda tá falando de um notebook de 7.200 reais, tá legal? Mas beleza, depois de ter te dado aí esse balde de água fria, dessa placa de vídeo extremamente capada, tem um ponto legal pra falar desse notebook, que eu acho que é o principal ponto positivo dele, que é a tela. A tela dele é uma tela Full HD, mas é uma tela, primeiro, de 400 nits. Então, é uma tela muito brilhosa, mais brilhosa do que o próprio Dell G15, que tem a melhor tela de notebook que eu já testei aqui no canal, tem apenas 300 nits. No caso do VivoBook, são 400 nits. Então, é uma tela bastante brilhosa e melhor ainda, é uma tela 100% sRGB. Então, tá aqui um ponto bem positivo pro VivoBook, né? Apesar de ter uma placa de vídeo capada, o processador é forte e a sua tela é excelente. Tem uma fidelidade de cor 100% e ainda bem brilhosa por ter 400 nits. Infelizmente, aqui no Brasil, né? Não vieram os VivoBooks com a tela OLED, lá fora eles têm tela OLED. Agora, novamente, mais um banho de água fria. Infelizmente, esses VivoBook, eles vêm com memória SANS soldadas, tá legal? Então, no caso aqui do M3500, que é a versão com Ryzen 7, ele é com 16 GB de memória RAM on-board. On-board nada mais é do que soldada na placa-mãe. E isso também é um ponto um pouco complicado, porque, cara, às vezes você quer trocar as memória SANS ali, colocar dois pentes de 32 para fechar 64 GB, né? Você não quer ficar preso ali nos 16 GB originais, mas esse notebook parece estar indo muito mais para o lado do MacBook, que é assim, comprou o notebook e ele é daquele jeito que você não vai mudar. É mais ou menos o que você vai ter nesse VivoBook Pro, é para quem não queria realmente mexer em RAM, porque aqui as SANS são soldadas. Aí, de resto, é mais resto, tá? Não vou comentar sobre tudo, porque aí vai querer um vídeo muito longo, antes de estar mais de forma superficial. Mas, cara, só aqui nós temos dois pontos positivos e dois negativos. Os dois positivos é, processador bom, que é o Ryzen 7 5800H, e tela excelente. Ponto negativo, placa de vídeo extremamente capada e memória SANS soldadas, tá legal? E isso estamos falando da versão M3500, que custa seus 7.200 reais. E só para dar uma opinião para vocês, por 7.200 reais você encontra, por exemplo, o Dell G15, que é justamente esse que eu estou utilizando para gravar o vídeo, né? Vira e mexe, ele aparece por esse preço, e o Dell G15 tem uma tela 100% sRGB também, a tela é de 300 nits, não é 400, então é um pouquinho menos brilhosa, mas tem uma RTX 3060 Full, né? Não capada. Então, por esse preço, com certeza, eu iria para o Dell G15, ao invés dessa versão do VivoBook. Agora, o ponto é o seguinte, lembra que eu falei que tem uma outra versão de VivoBook, que não é o M3500, e sim esse aqui, que é o K3500, que são as versões Intel? Aí aqui o papo começa a ficar um pouco mais interessante. Eles são exatamente iguais, então eu não vou passar aqui de novo, né, por todas as especificações, eles também são fisicamente iguais, inclusive a tela é a mesma, 100% sRGB e tudo mais. A diferença é que nas versões K3500 nós temos Intel, né? Então nós temos o i5-11300H ou i7-11370H. E além disso, as possibilidades de placa de vídeo mudam também. Nesse VivoBook K3500, você pode pegar uma placa de vídeo que é a GTX 1650, só que é a 1650 Max-Q, que, novamente, é uma placa de vídeo capada também. A Max-Q, a 1650 Max-Q especificamente, ela também funciona a 35 watts de TGP, sendo que ela funcionaria a mais, né? Acho que a base da 1650 normal é 50 watts. Então, novamente, temos uma placa de vídeo capada aqui. E também tem a possibilidade de você encontrar a versão com a 3050, também a 35 watts. Então vai ter essas duas possibilidades. De resto, elas são iguais, também a tela é excelente, 100% sRGB, 400 nits e memória RAM soldada. O ponto é que é o seguinte, o preço das versões Intel estão mais interessantes. Aqui no site está por R$6.300, mas o TC encontrou uma promoção recentemente lá na Fast Shop, se não me engano, que você conseguiu encontrar por um pouquinho mais barato. E, ó, ele encontrou essa promoção no dia 2 de maio, tá? Eu estou gravando esse vídeo dia 9 de maio, então não faz tanto tempo. É bem possível que essa promoção volte. Não deve estar rolando mais agora, mas pode voltar a qualquer momento. Então participa do nosso Discord para poder acompanhar essas promoções, né? Mas olha só, a versão VivoBook Pro 15 K3500, né? E a versão com i5 11300H, mais a RTX 3050, obviamente a versão capada, né? E novamente, com a tela 100% sRGB, 400 nits e tudo mais, estava saindo com cashback por R$5.243. Aí, nesse preço, eu já começo a olhar esses notebooks com uma forma mais otimista, né? Porque por R$5.300, você não encontra outros notebooks com uma tela tão boa como a desse VivoBook. Então, você não encontra uma tela 100% sRGB com 400 nits por R$5.300. Você encontra outros notebooks mais fortes. Isso, de fato, você encontra, até porque a 3050 desse VivoBook está capada. Mas para quem não está se importando tanto com a performance, e sim mais com a cor, com a tela do notebook para poder trabalhar, talvez seja uma opção você partir para essa versão, que é a i5, né? 11300H com a 3050, porque está saindo por R$5.300 com uma tela top. Ah, e lembrando, tá? É a versão com 16GB de memória RAM soldada. Se você estiver achando meio caro R$5.300, nesse mesmo dia, utilizando o cashback também, você poderia encontrar o VivoBook Pro, só que com a GTX 1650 Max-Q, então ela é capada, e o i5 11300H, observação com apenas 8GB de RAM e não mais 16, que são 8GB soldados também, tá? Mas ele estava saindo por R$4.800, mais ou menos aí, com o cashback. Então, novamente, por esse preço, por R$4.800, você não encontra outro notebook com uma tela tão boa como o desse VivoBook. Então, se for para escolher um ponto diferenciado desse notebook, é a tela dele. E aí é nesse ponto que você vai ter que se basear, caso você queira comprá-lo. Em contrapartida, pessoal, a placa de vídeo dele, né, RTX 3050, é muito capada. Então, cara, realmente é um notebook só produtividade para trabalho, não vai ser para você que vai trabalhar durante o dia, e no final do dia vai querer jogar um jogo ou outro. Talvez você não vai conseguir rodar esse teu jogo numa qualidade muito boa, seria melhor você partir para outros notebooks na mesma faixa de preço, que tenham aí placas de vídeo em sua plena capacidade e não capadas. Agora, se você quer um notebook somente para trabalhar, não vai jogar nada, e precisa de uma tela top, uma tela realmente para você ter uma fidelidade de cor muito boa, e não tem condições de partir para um Dell G15 com uma 3060, né, notebooks aí que tem telas 100% sRGB e tudo mais. As versões VivoBook Pro i5, eu acho que elas estão sendo bem atrativas para esse pequeno nicho, que é pequeno, né, que é um nicho bem específico. Eu acho que são poucas as pessoas que vão se encaixar. Mas se você se encaixar nesse perfil, aí sim eu acho que eles têm uma certa chance. Então, no final das contas, pessoal, esse VivoBook me chamou muita atenção, mas me decepcionou muito quando eu vi a placa de vídeo dele. Então, cara, vai de você, vai de como você vai utilizar o seu notebook, mas sinceramente, para mim, ele não serve justamente porque eu gosto de jogar. Eu sou gamer também, apesar de utilizar o notebook para trabalhar. No final do dia, eu quero jogar um jogo ou outro, então eu precisava que essa placa de vídeo fosse um pouquinho mais forte. Mas enfim, pessoal, comenta aí o que vocês acharam desse VivoBook, se vocês curtiram a proposta dele, se vocês acham, né, que ele é desequilibrado, alguma coisa do tipo. E também comenta aqui o que vocês estão achando desse formato de vídeo mais superficial, né, vídeo mais analisando por cima ali, dando as minhas opiniões. Importante falar que apesar de a gente ter feito um vídeo mais superficial, houve uma pesquisa, vocês estão vendo a minha tela aqui agora, o TC fez um baita de um roteiro, tá legal? Estudando completamente esse notebook, apontando todos os pontos positivos e negativos, inclusive, eu mesmo não comentei tudo o que ele escreveu aqui, justamente porque o vídeo ia ficar muito, muito longo. Mas se vocês quiserem dar uma analisada em toda a pesquisa que o TC fez, vou deixar esse documento aqui na descrição, e aí vocês podem conhecer melhor o VivoBook, caso vocês tenham se interessado por ele, fechou? Mas pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, qualquer coisa comenta aqui embaixo e vejo vocês no próximo então, valeu!